Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff cumpre agenda nesta terça-feira no Chile. Ela chegou na noite de ontem à Vinha del Mar, cidade a 120 quilômetros da capital Santiago. Dilma Rousseff vai assistir a posse de Michelle Bachelet como presidenta do país. E antes da cerimônia, elas se reúnem no Palácio Presidencial Cerro Castilho. Quando Bachelet venceu a eleição em dezembro do ano passado, a presidenta Dilma telefonou para parabenizá-la e na ocasião, Bachelet disse que pretende trabalhar em estreita parceria com o Brasil. E o repórter Paulo Lassalvia está no Chile e tem outras informações sobre a posse de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet toma posse no Chile no lugar de Sebastián Pineda. É a segunda vez que Bachelet assume o governo para um mandato de quatro anos. O maior desafio é diminuir a desigualdade social. O país tem mais de 15% da população abaixo da linha da pobreza. Ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação, principalmente no ensino superior, é outra meta do novo governo. O Chile tem mais de 17,5 milhões de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 335 bilhões de dólares. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff ao Chile. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!